Fala aí galera, beleza? Torrasco aqui de novo com vocês para mais um vídeo, mais um unboxing aqui no canal, como vocês já viram aí no título, beleza? Estou de novo aqui para fazer a unboxing agora, dessa vez, do volante Fórmula V2.5X da Fanatec, beleza? Eu vi que em português aí no YouTube está muito difícil encontrar a unboxing desse volante em específico, eu vi algumas unboxings de brasileiros, mas da versão antiga desse volante, porque esse volante é a versão V.2.5X, eu não sei exatamente o que muda entre a versão 2.0, a versão 2.5 e a versão 2.5X, Eu sei que tem outro volante Fórmula no site da Fanatec, é um pouco diferente, o design é um pouco diferente, tem esse volante desse jeito aqui, com a mesma cara, com a mesma cor, já há vários unboxings e unboxings feitas há dois anos atrás, um ano atrás, a galera coloca no título só Fanatec Fórmula V2, eu não achei nada com o título V.2.5X, Que na verdade é a especificação desse volante, pelo menos no site da Fanatec, quando você entra, é essa especificação que está lá, beleza? Então bora lá, eu, como vocês já sabem, a galera que está me acompanhando aí, sabe que eu peguei o GTDD Pro, que é a base do volante, que é um combo que vem, né, um bundle na verdade, Que é do GTDD Pro, que é a mesma versão do CSLDD, que era só para PC e Xbox, só que agora eles lançaram esse mesmo motor, essa mesma base do volante, compatível direto com o Playstation 5 para o Gran Turismo 7. Só que ele funciona também no Playstation 4, funciona também no Gran Turismo Sport, até porque eu já tenho jogado aí esses dias, estou jogando no Playstation 5, é claro, mas é só plugar e jogar, não tem que configurar nada, é tudo certo. Esse é o volante, que vocês podem ver aí, está aqui, beleza? E ele é preparado, ele é pronto para o Xbox, só que na verdade, como a base do volante, o motorzinho, é já preparado para o Playstation, então a partir do momento que eu plugar esse volante nesse motorzinho, ele já tem que estar diretamente compatível com o Playstation também, beleza? Os botões, os botões, como vocês estão vendo, são botões de Xbox, né, mas eu já comprei também as capzinhas aqui, que eu vou mostrar para vocês depois, para eu mudar eles para botões de Playstation, beleza? Você sabe por que? Para eu não me perder depois, quando estiver jogando. E aqui, ó, na caixa, aqui em cima está mostrando V2X, não sei se dá para ver, V2X, só que no site, aqui também mostra V2X. Só que no site mostra V2.5X, mas enfim, talvez seja por isso que eu não achei unboxing no YouTube com esse título, mas agora, né, tem esse vídeo aqui com esse unboxing, com esse título, para esse caso, alguém procurar vai ver, né? Aqui para vocês verem, o que está atrás de você? Não importa. O que está atrás de você? Não importa. Aqui a gente tem, deixa eu já mostrar aqui, acho que o formular, um guia de usuário, os adesivos da Fanatec, a gente tem esses adesivos também que veio com o volante, então, com o bando que eu comprei. Aqui, aqui, os botões, mas esses botões é para a Seto Corsa e para a Fórmula 1, no caso, se eu algum dia chegar a preparar esse volante para a Seto Corsa, Competizione ou para a Fórmula 1, eu posso usar esses botões aqui. Tá, aqui está, muito bem, muito bem embalado, ele parece ser muito pequeno e muito leve, mais leve do que eu estava esperando que fosse, hein? Mais leve do que eu estava esperando que fosse. Mas, beleza, está aí. Vocês primeiro vendo ele, ó, primeiro. Do que? Agora aqui atrás. Nossa, muito legal, muito diferente o feeling dessas borboletas. E olha só, eu falei para vocês, quem viu o unboxing, quem não viu, está no canal aí, unboxing do meu GTDD Pro e eu mostrei lá no volante que quando eu pegava aqui, o meu dedo já pegava na borboleta. E, às vezes, tipo, não vai destanto, vai destanto aqui. E, às vezes, quando eu ia usar, passar marcha, enfim, pegava na cabeça do meu dedo, eu tinha que voltar o dedo para passar marcha, isso me atrasava, às vezes. Olha isso, isso aqui está longe, ó, a distância. E a gente ainda pode comprar as borboletas aqui, esses pedais, personalizados, que vão ter três pedais aqui, que depois, enfim, eu não sei se eu vou precisar, mas se algum dia eu precisar, mas é isso, aqui vocês estão vendo, isso aqui é a frente do volante, falar do controle. Aqui atrás é o engate dele, a gente vai ter que tirar isso aqui e colocar o quick release. O quick release é o engate que você coloca aqui e vai direto no volante, na base, né? Você só puxa ela aqui, encaixa lá e pronto, quer tirar, você puxa, já desencaixa. Ele só é um pouquinho, não, não é. Eu achei que ele fosse, não, não é, eu estava com medo dele ser pequeno, mas não. Essa parte aqui, ó, ele é uma, não é borracha, não sei que, é tipo uma borracha. Vai ter que usar luva com isso aqui, mas eu já estou usando luva porque tem muita pressão e chega um momento que começa a doer aqui essa parte. Então você, eu já tenho que usar luva. Então eu já estou usando luva já, então vai ser de boa, mas se não tivesse de luva, isso aqui seria realmente necessário o uso da luva. Mas enfim, o peso dele, eu achei que ele fosse ser mais pesado, mas caramba, o feeling é muito bom na mão. Esse aqui é o quick release, que ele vai atrás, está aqui mostrando como é que você coloca ele no volante, para fazer o engate e desengate da base. Você faz isso rápido, assim, o outro que veio já no bundle, ele é de torcer. Você tem que distorcer, encaixa, aí você torce e ele encaixa. Esse aqui é só, você puxou, tira. Esse aqui é para troca rápida de volante. A galera que troca de volante, às vezes no meio da corrida, ou fez uma corrida agora, quer trocar de volante e já ir na sequência, é só puxou aqui, tira, já pega o outro, encaixa. É tipo, jogo rápido, né? Não é o meu caso, eu acho. Aqui a chavinha, os... Os parafusos. Mais um parafuso. E é isso. Agora vamos ver aqui a... O quick release... Propriamente... Dita, a peça. Ok. Esse saquinho aqui. Esse quick release, eu achei que ele fosse... Ah, ok. É porque tem um parafuso aqui soltando. E caramba, eu achei que essa parte fosse encostada aqui. Mas é porque tem um parafuso aqui que está segurando ele. Eu nem vou soltar agora, mas depois eu solto esse parafuso aqui. Aqui está ele por dentro. Essa aqui é a parte onde a gente vai encaixar. Aqui. Atrás do volante, eu nem sei se tem espaço para isso agora. Vamos ver. Não, não tem. Porque eu preciso soltar aí. Essa parte da nossa capa aqui é mais grossa. Mas enfim. Ele vai aqui atrás, ó. Beleza. Aí essa parte a gente puxa, encaixa, solta. Ela tem uma mola que empurra ela de volta. Beleza. Agora vamos para os botões. Eu comprei umas capas de botões separados. Para eu fazer personalização. Para ficar com botões de Playstation, né. Então aqui tem uma cartelinha de capas de botões. Tem eles preto, vermelho, amarelo, verde. E aqui tem outro packzinho de capas de botões. Branco, laranja, azul e verde. Tá? Isso aqui é uma chave que vem. Uma chavinha para você tirar a capinha de botão. E colocar a outra nova. Para você não precisar usar uma faca ou coisa do tipo. Você usa essa chavinha. Beleza. Aqui a gente tem os botões. Na verdade são adesivos, né. Aí tem esses aqui que é o pack de adesivos pretos. Se eu quiser usar com botões claros, né. Botões coloridos ou branco. Aqui são só capinhas para eu colocar, tipo, a capinha de cima que eu quiser colorir o botão. Se eu quiser que a cabeça do botão seja colorida em uma dessas cores. Eu posso tirar isso aqui. Coloca. E pega o adesivinho e coloca por cima. Aqui são os mesmos adesivos. São os mesmos adesivos dessa folha. Desse panfleto aqui. Dessa parte. Desse pack. Só que eles são brancos. Entendeu? Eles são brancos. Ou seja, eles são para eu usar com botões pretos. É o que eu vou fazer. Beleza? Aqui da mesma forma. A gente tem uma outra cartelinha de personalização de botões. Sendo que na metade dela aqui são os botões em preto. Para você usar com botões coloridos. Ou claros. E aqui eles em branco para você usar em botões pretos. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo. Galera que quer me ver correndo, treinando, enfim. As minhas lives lá na Twitch. Eu estou sempre jogando. Estou sempre correndo lá. E vou estar de vez em quando postando vídeos também de algumas corridas que eu achar interessante aqui também no canal. Para vocês acompanharem. O link do meu canal na Twitch está na descrição. Deve ter aparecido em algum momento na tela também para vocês. E é isso. Obrigado a todo mundo. Quem nos segue lá na Twitch. Vai lá seguir. Acompanhar minhas lives lá. Live todos os dias à noite. A partir das 9 horas da noite eu estou lá. E se você não é inscrito nesse canal do YouTube, se inscreve também. Beleza? Então é isso, gente. Abraço para vocês. Obrigado a todo mundo. Fiquem bem. Valeu.